Música Estamos de volta depois de mais um dia de atividades. Espero sinceramente que tenha passado bem e que esteja a viver este início de ano com muita determinação, sobretudo em juntar-se a todos aqueles que desejam viver mais a missão. Este é o nosso terceiro encontro, numa série de conversas que temos tratado vários assuntos, que foram escritos para a Revista Adventista e que servem de reflexão espiritual, sobretudo porque Deus deseja que cada um de nós seja revivado para a missão. Tal como lhe dei conta, no final da nossa emissão de ontem, hoje temos connosco mais um colega no Ministério. Temos entre nós o pastor Pedro Esteves, Departamental da Juventude Adventista no nosso país, para juntos conversarmos sobre o tema Uma Geração que Vive Mais a Missão. Pedro, muito obrigado por estares connosco aqui na TV Adventista. É um privilégio podermos receber-te aqui e termos a oportunidade de falarmos e de conversarmos um pouco sobre o tema que tu escreveste para a Revista Adventista e que está na sequência dos temas que foram editados para esta semana da Reavivamento. Eu queria começar por-te colocar uma questão, no fundo, começarmos por aqui e falarmos da Igreja. Falamos muito sobre a Igreja e como ela deveria ser nestes últimos dias antes de Jesus voltar, sobretudo quando falamos de uma geração que é a nossa geração, aqueles que vivem hoje connosco. Se te pedisse para tu definires a Igreja, que tipo de definição tu poderias dar à Igreja que nós temos hoje e que até somos pastores, muitas vezes temos ela à nossa responsabilidade? Sim, Jorge, é um gosto podermos estar aqui e passarmos aqui um bocadinho de tempo em reflexão juntos sobre uma realidade tão vasta e ao mesmo tempo tão rica e profunda quanto é a Igreja, a Igreja que Jesus tem na Terra. E se é verdade que não vamos dizer que há uma definição mais exata que as outras, eu creio que há uma grande verdade entre as muitas que a Bíblia ensina acerca do povo de Deus e da sua Igreja em particular, aquela que Jesus Cristo fundou e que os apóstolos construíram e fundaram ou ensinaram sobre ela. Eu creio que essa grande verdade é de que a Igreja é ao mesmo tempo uma entidade diversa ou rica em diversidade, em pluralidade, mas apesar disso ela vive ou expressa essa diversidade em perfeita união, em complementaridade. E esta dupla forma da Igreja ser rica e diversa, mas perfeitamente unida, é uma das verdades que eu creio mais necessárias para a Igreja no tempo em que vivemos. Essa definição é bonita, é agradável ouvir essas palavras sobre a Igreja. E digamos que se a Igreja viver o que tu estás a dizer é uma Igreja, digamos, de excelência. Como é que nós conseguimos chegar a esse patamar de excelência? Bom, eu acho que numa frase o que o Novo Testamento nos ensina é que a única forma da Igreja viver este, que é talvez um sonho aparentemente utópico, é claramente a intervenção e mais do que isso a abundância do Espírito Santo. Mas se tentarmos aprofundar, segundo a Bíblia, este conceito, eu acho que era muito importante usarmos desde já um texto bíblico, nós podíamos aqui usar vários, mas eu penso essencialmente nas palavras do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Coríntios, e eu prefiro mesmo ler essas palavras, ele escreveu hoje no capítulo 12, os versículos 4, 5 e 6, o apóstolo disse há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todas. Este texto é fantástico porque ele fala-nos claramente desta visão que o apóstolo tinha, que ensinava à Igreja, desta tremenda diversidade, porque existem diferentes dons, existem diferentes ministérios, que no fundo são as áreas em que os dons se podem expressar, e ainda existem diferentes operações, que são as formas desses ministérios se colocarem no terreno e se relacionarem com as pessoas. Mas a força desses dons e dessas operações vem da mesma fonte. Sim, essa fonte é o Espírito Santo, porque é ele que distribui, é ele que inspira, no entanto, a Igreja, para ser verdadeiramente Igreja, tem que manifestar esta diversidade. E o que creio que é muito inspirador para nós é pensarmos que, no fundo, a expressão da diversidade na Igreja é, em certa medida, uma expressão da própria natureza divina. Porque Deus talvez seja, por excelência, aquele que nos ensina o que é ser perfeitamente uno e indivisível e, ao mesmo tempo, plural e diverso. A Bíblia ensina-nos isso a respeito da própria natureza de Deus, mas há uma palavra muito interessante que os autores do Novo Testamento usam várias vezes, permitam-me citar uma delas, o apóstolo Pedro, que escreveu, nós podemos ler isso em 1 Pedro, no capítulo 4 e no versículo 10, em que ele dizia, Servi-vos uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante essa ideia que Pedro dá, e no fundo, quando tu estás a falar, ocorre-me a ideia de que podem existir vários dons, várias operações na Igreja, mas o objetivo é o mesmo, ou seja, fazer transparecer em cada pessoa, em cada ser, em cada membro da Igreja, a imagem do próprio Cristo. Sim, porque Cristo é Deus. O Espírito Santo que é dado à Igreja, que inspira, que adverte, ele também é Deus. O Pai que enviou o seu Filho é Deus. E, no entanto, esta diversidade expressa-se numa pessoa única. E essa que é, talvez, a grande verdade do ensino judeico-cristão, que há um só Deus. Portanto, esta palavra que eu há pouco citava do apóstolo Pedro, e que nós lemos, é que a graça de Deus é multiforme. Ou seja, este mesmo Deus, uno e indivisível, a sua graça, quer dizer, a bênção que ele concede à Igreja, é multiforme, ou seja, que expressa-se de diferentes formas. Isto significa que, na Igreja, se a graça de Deus for abundante, a Igreja também não vai ser, não vai expressar uniformidade, como se houvesse apenas uma forma de estar e de fazer as coisas, mas a Igreja vai expressar-se na diversidade e na pluralidade daquilo que Deus lhe deu. A Igreja que somos nós, não é? Não é propriamente o edifício em si, a Igreja que somos nós é o lugar onde Deus quer depositar a sua graça. Sim, nós somos depositários da graça de Deus. Enquanto esse corpo, essa identidade coletiva, e talvez porque não, já usei aqui a expressão, nós focarmos já naquela que é talvez a imagem que o apóstolo Paulo, sobretudo, usa diversas vezes, e que é, no fundo, a imagem que nos ajuda agora a compreender o outro lado da moeda, permita uma expressão. Claro, Paulo tem uma imagem muito interessante, ele compara a Igreja a um corpo, não é? Em que o corpo tem imensos membros, tem várias características, mas quando olhamos é só um corpo, é só um, não é? Sim, essa é, portanto, aquela que eu considero ser a imagem, talvez mais rica a respeito da Igreja, que consegue conciliar estas duas visões que estamos aqui a contrapor e, no fundo, a refletir. Essa tal Igreja que é diversa e plural, porque Deus se manifesta assim, mas, ao mesmo tempo, uma Igreja que experimenta essa diversidade de forma completamente e plenamente harmoniosa, porque é isso que é um corpo. Mas, talvez, para não falarmos apenas de cor, eu creio que seria bom falarmos desse texto concretamente, vamos pensar na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5, embora todo esse capítulo acaba por falar sobre a imagem do corpo e as implicações para a Igreja, mas nesses dois versículos o apóstolo vai dizer, assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Paulo, quero dizer que somos muitos ou temos várias formas, mas não existimos uns sem os outros. É exatamente isso. Quero dizer, ser um só corpo significa que mesmo se há vários membros e mesmo se estes membros assumem formas e funções diversas, eles não existem uns sem os outros. Podemos até dizer mais que é o corpo ou é o todo coletivo que dá identidade a cada um dos membros, porque sem essa identidade que é o corpo, os membros não executam nenhuma função, não têm a sua própria identidade. Mas é curioso também que todos os membros fazem parte de um mesmo corpo, mas nenhum membro está, digamos, autorizado a dividir o corpo. É isso mesmo. Nós podíamos dizer que esta unidade perfeita que a Igreja expressa e que a Igreja revela, no fundo pode ser, podemos usar talvez uma parábola seguindo um pouco o ensinamento de Jesus Cristo e no fundo, se formos a ver esta imagem do corpo, já em si há uma parábola que eu posto lá. Pensemos no seguinte, um braço, se pensarmos num corpo real e pensarmos num braço, um braço fora do corpo, na verdade, não é um braço. Porque é um pedaço, no fundo, é um pedaço de tecido que está ali, porque ele não executa a função de um braço, ele não consegue expressar-se enquanto braço. É apenas um pedaço de matéria que está ali. E agora, se pensarmos no corpo, o corpo sem braço pode continuar a ser corpo, mas não consegue, no fundo, expressar toda a sua complexidade e todas as dimensões fantásticas que um corpo pode executar. Portanto, a Igreja é isto, a Igreja, a parte não existe sem o todo, mas o todo também não é completo sem a parte. Exatamente. E há ainda uma outra ideia que a Bíblia nos apresenta, penso que estás de acordo comigo, em que a Igreja não é um grupo elitista ou para um tipo de pessoas. A Igreja é composta por todos os tipos de pessoas. Foi assim que Jesus determinou, digamos assim, aos seus discípulos, quando ele diz, poderes ir por a Samaria, poderes ir por a Judeia, mas também chegai aos confins do mundo. No sentido, a Igreja é o corpo que tem a capacidade de albergar todos os membros. Sim, a Igreja, de facto, é profundamente inclusiva. Eu até gostaria, em certo sentido, esse é talvez o sentido mais profundo, a aplicação que eu gostaria de fazer em relação a esta reflexão, tem precisamente a ver com uma das áreas da diversidade na Igreja. Onde essa diversidade se expressa de forma mais clara tem a ver com as diferentes gerações que estão representadas na Igreja. A Igreja é um espaço, uma entidade profundamente intergeracional. Na Igreja estão crianças, desde a mais tenra idade. E há espaço para as crianças. E há espaço para elas. Elas são parte do corpo. As crianças são, no fundo, meninos e meninas que estão ainda a dar os primeiros passos na vida, mas também os primeiros passos na fé. Aliás, quando vamos a uma Igreja e não há crianças, parece que há um vazio. Sim, seria como, voltando à imagem do corpo, seria como sentir que há uma parte do corpo que está em falta. Está em falta, exatamente. Nas Igrejas depois encontramos jovens, adolescentes, rapazes, raparigas, que não estão a ganhar a identidade pessoal, mas que estão a crescer, a compreender o mundo. E ao mesmo tempo, eles estão ali também a compreender a fé e a sua posição diante de Deus. E quando, por exemplo, há um acampamento em que eles saem da Igreja, nós sentimos a falta deles. Sem dúvida. Eles fazem parte da Igreja. Sentimos que o corpo não está completo. Exatamente. No entanto, agora se pensássemos, então talvez o ideal, se poderíamos imaginar, seria uma Igreja só com crianças e adolescentes, de todo. Porque a Igreja precisa, e ela manifesta-se como um corpo, quando ela tem adultos, quando tem mesmo irmãos com idade avançada. E essa faixa etária da Igreja, essa geração, revela e expressa toda a maturidade de alguém que já cresceu. E no fundo, a Bíblia expressa esta visão intergeracional de diversas formas. E eu gostaria aqui de citar e focar, talvez como o texto bíblico chave para esta compreensão e esta aplicação que estamos a fazer na relação à Igreja, que se encontrou, encontra-se duas vezes, exatamente o mesmo texto na Bíblia, porque ele foi inspirado primeiramente ao profeta Joel, e depois o apóstolo Pedro, no fantástico discurso do dia de Pentecostes, vai reproduzir as mesmas palavras e aplicá-las àquele tempo. E sabemos que, curiosamente, tanto num período quanto noutro, estas palavras têm um valor profético e escatológico, quer dizer, que apontam para o tempo do fim e que, de facto, mostram-nos que a visão de Deus para a Igreja é profundamente intergeracional. Então, se lermos em Atos, no capítulo 2, e o versículo 17, o apóstolo disse, Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos terão sonhos. Ou seja, é assim que Deus vê a sua Igreja, a diversidade geracional. É isto, o Espírito Santo que é concedido em abundância a todas as gerações, aos filhos e filhas, que são as crianças, aos jovens e aos anciãos, aos velhos, aos adultos. Ou seja, Deus tem alguma coisa para cada faixa etária. É exatamente isso. Um projeto de vida. É um projeto. Um projeto de missão também. O projeto da Igreja é um projeto de missão e essa missão pertence a todos. É na diversidade que estas gerações representam, mas que ao mesmo tempo estão perfeitamente unidas pela presença e a ação do Espírito Santo em cada uma delas. Era isso que eu ia introduzir, é que no fundo o projeto de Deus para a sua Igreja, ele é sempre claro e profundamente inspirador. inspirador pela presença de Deus através do seu Santo Espírito, não é? Eu acho que inspirador é o termo, eu considero que é um termo muito, é um termo adequado para o que estamos aqui a falar, desde logo porque nos inspira, nos desafia a alguma coisa, mas também porque é dado pelo Espírito Santo. E que nos dá uma certa criatividade também, não é? Sem dúvida. Deus dá-nos esse espaço para nós interagirmos com Ele e recebermos dEle essa inspiração. O Espírito Santo quando age, age em toda a Igreja, age nestas diferentes gerações, logo, a missão da Igreja não pertence a um grupo específico dentro da Igreja. Nem pertence a um grupo porque foi escolhido como um grupo de oficiais para tal, ou porque um grupo de pessoas tem um dom especial, mas também não foi escolhido para uma faixa etária particular. O que este texto nos diz é que o Espírito Santo dá uma missão a todos. Essa missão inclui meninos dos 5 anos até crianças ou jovens com 15, 25, 50 e 100 anos se os existirem dentro da Igreja. E isso é um privilégio. É um privilégio que Deus concede a todos. Muitas vezes, talvez, não demos muita atenção a esse privilégio, mas quando o sentimos e quando o vivemos na nossa vida há uma alegria que se gera em nós, há um contentamento saber que Deus nos usa, Deus nos utiliza, Deus nos convida de alguma forma a fazermos parte do seu projeto. Por vezes eu penso que nós vivemos num mundo que tende cada vez mais a alienar, a separar e a dividir. Se pensarmos bem, nós hoje, os programas que nós vemos na televisão, os meios de comunicação, até a própria pedagogia, à medida que o tempo foi passando, criou esta capacidade de dividir as pessoas. Existem programas, existem projetos pensados para cada faixa etária e em geral as pessoas dividem-se muito. é muito fácil hoje estarmos em nossas casas e se calhar cada pessoa, cada faixa etária numa família está à volta do seu iPad ou do seu ecrã de televisão e ali cada um tem um programa específico para a sua faixa etária e reparem que é neste contexto social que a igreja, que o projeto de Deus para a igreja é crianças que recebem a capacidade de profetizar, ou seja, de serem instrumentos de Deus, jovens que recebem visões, a capacidade de ver aquilo que Deus quer e gerações mais adultas que têm sonhos podemos ver aí esta capacidade de receber a inspiração profunda e íntima da parte de Deus. É sempre esta grande verdade tão importante para o tempo em que vivemos. No teu artigo que escreveste para a Revista Adventista tu incluíste algumas passagens bíblicas, alguns exemplos bíblicos que de alguma forma tipificam esta geração intergeracional, não é? Eu acho que... Podíamos talvez mencionar alguns. Eu pelo menos menciono mais um além deste texto de Atos que acho que é profundamente revelador desta visão de Deus mas o apóstolo João na sua primeira carta escreveu no capítulo 2 a certa altura ele fala diretamente a diferentes faixas da igreja que ele estava a escrever e é muito interessante porque ele vai mencionar especificamente essas faixas por idade. Exato. Aqui nos versículos 13 e 14 ele vai dizer o seguinte pais eu vos escrevo porque conheceis aquilo que é desde o princípio. Depois ele vai também encorajar os jovens e vai dizer eu vos escrevi jovens porque sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno e depois ele não esquece as crianças e deixa-lhes também este entusiasmo eu vos escrevi meninos porque conheceis o pai. Claro. Tu como departamental de jovens e que estás diretamente relacionado com a juventude adventista sobretudo em Portugal estas palavras de João provavelmente sabem-te bem ouvir e muitas vezes as deves usar porque tu tens tu tens um corpo na igreja que são os jovens que realmente João os caracteriza como uma geração forte e que deve ser forte na palavra de Deus e que a palavra de Deus deve permanecer nos jovens e tu sentes que os jovens da nossa igreja estão neste caminho? Eu acho que há um grande entusiasmo e uma grande vontade em muitos jovens na igreja em Portugal e certamente pelo mundo fora e nós temos muitos testemunhos disso de várias formas de que jovens e crianças desde muito cedo têm um sentido de consagração a Deus de serem usados por Deus muito forte e é bonito perceber que isto não é uma coisa nova mas que de uma maneira especial deve manifestar-se neste tempo profético e tão importante em que vivemos e aqui há tantos anos atrás o apóstolo João revelava através destas palavras que eu acabei de citar ou de ler que já era esta a visão que ele tinha ele não falava dos jovens ou mesmo das crianças como sendo alguém que um dia conhecerão a palavra Deus um dia poderão ser usados por Deus ele diz aos jovens que são fortes que já venceram o maligno talvez seja uma das realidades ou das afirmações mais fortes que é possível fazer não é uma coisa que vai acontecer eu acho que a juventude tem este potencial enorme de vencer o maligno precisamente porque tem o coração e a mente despertos à influência do Espírito de Deus e esta é uma necessidade muito grande na igreja de que todas as gerações se encontrem neste espaço que é a ação do Espírito Santo e depois o exercício da missão claro nós estamos mesmo a terminar o nosso tempo está a esgotar-se esta conversa está muito interessante mas eu para terminar eu gostava só de te colocar mais uma mais uma ideia de reflexão eu creio que todos nós e a igreja tem isto bem presente estamos a iniciar um novo ano uma nova etapa com mais 365 dias que supostamente estão à nossa frente para gozarmos de muitas bênçãos que Deus nos dá mas eu acredito que Deus tem pressa em voltar e Ele quer Ele quer voltar depressa mas Deus também tem pressa em encontrar uma igreja que esteja predisposta que esteja em sintonia plena com a ação do Espírito Santo Ele quer ter uma igreja poderosa concordas comigo? Sim, o Senhor projetou a sua igreja para ser poderosa e triunfante na terra e talvez nesta hora se possa pensar num apelo especial um apelo que eu gostaria neste momento de colocar nas mãos da igreja pensando no tempo especial e profético em que nós vivemos é um apelo que é feito às gerações mais novas meninos e meninas rapazes e raparigas a quem o Senhor através do seu Espírito quer usar mas ao mesmo tempo a igreja é diversa e por isso as gerações com mais idade e mais experiência também são uma inspiração para aqueles que têm menos idade e eu gostaria de pensar nas palavras de Cristo e desafiar a igreja a ouvir aquelas velhas e bem conhecidas palavras de Cristo mas ouvi-las como um apelo ao serviço e à missão Jesus dizia aos seus discípulos deixai vir a mim os mais pequeninos porque deles é o reino dos céus e a proposta e o apelo que vos deixo é de escutarmos e lermos estas palavras como sendo de facto algo que Jesus Cristo diz à igreja agora vamos deixar que os mais novos sejam parte importante do cumprimento da missão porque o reino dos céus está aqui entre nós mas Jesus Cristo quer sonha anseia manifestar e revelar esse reino de forma completa na sua gloriosa vinda e por isso mesmo eu acho que o desafio que está diante de todas as gerações da igreja a começar porque não pelas mais novas é talvez aquele alvo e aquele mote que congrega os jovens adventistas há tanto tempo a mensagem do advento a todo mundo nesta geração e porque não dizer a mensagem do advento a todo mundo por esta geração que o Senhor cumpra esse desígnio através de nós de Deus Amém. 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 Pedro, chegamos ao fim desta emissão, deste programa. Foi muito bom ter-te connosco aqui. Foi muito bom nós termos refletido nesta missão, nesta geração que está em missão e que continua em missão até Jesus voltar. Que Deus te possa abençoar no teu ministério e que neste ano o Departamento de Jovens possa ser ricamente abençoado por Deus. Obrigado. Obrigado. Para que sejamos uma geração que viva mais a missão, é necessário que a Igreja manifeste a diversidade da graça, das bênçãos e dos dons que o Espírito distribuiu. Mais do que isso, a Igreja tem que refletir a imagem do próprio Criador, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Somos um corpo que tem muitos membros e não temos todos a mesma função, mas todos somos indispensáveis para Deus. Resta-nos agradecer-lhe a si que nos acompanhou nesta conversa e desejar-lhe que as bênçãos de Deus continuem a cair sobre a sua vida e também sobre o seu lar. Estaremos de volta amanhã, quando forem 20 horas, para mais uma conversa. Amanhã passará aqui na TV Adventista o pastor Júlio Carlos Santos para falarmos de duas etapas importantes na vida do cristão. Não perca esta oportunidade de estarmos juntos e de sermos reavivados para a missão. Fique bem, tenha uma boa noite. Fique bem, tenha uma boa noite.